Intenção não é mágica, intenção é possibilidades. Você coloca possibilidades de acontecer aquilo que você deseja. E na maioria das vezes se realiza assim. Mas e por que que algumas vezes, ou para algumas pessoas, a intenção não se realiza? Gente, não se realiza porque se coloca pressão, coloca-se ansiedade, medo. Mas eu estou consciente Andresa, não, não está consciente. No teu subconsciente tem medo. Se você colocou um prazo, sinal que você já está ansioso. Se você fica controlando se aconteceu ou se não aconteceu, é porque tem ansiedade, porque tem medo. E se tiver medo, se tiver ansiedade, não irá acontecer. Está botando pressão, está aplicando aquilo que na física quântica diz o que? Que é o efeito Zenão. É o contrário daquilo que você quer, quando se coloca pressão. Então a maneira correta é soltar, intencionar e soltar. Deixa acontecer, porque cada vez que você tiver medo, cada vez que você tiver ansioso, você vai se conectar com mais situações para que você fique mais ansioso e mais com medo. Através dos teus sentimentos. Você é uma antena, você está vibrando, você está em ressonância com o universo. Só que os teus sentimentos é que vai te colocar em ressonância positiva ou em ressonância negativa. Na prática é o que? Quando eu atraio possibilidades de realizar a minha intenção ou quando eu atraio possibilidades de não realizar a minha intenção. Na prática é o seguinte, a sabotagem, quando a pessoa se sabota, às vezes a pessoa tem uma possibilidade ali na frente dela e ela não agarra. Por quê? Porque ela tem um diálogo mental constante dentro da mente dela, ela justifica de N maneiras o porquê que ela não vai fazer. E às vezes naquela prática ali, naquela oportunidade, é onde ela vai encontrar a realização da intuição dela no mundo físico, na prática, na vida real. Mas ela deixou de fazer porque ela tinha um constante diálogo mental. Então ela não conseguiu enxergar porque ela não estava no momento presente. É assim. Então para a intenção funcionar, a pessoa tem que soltar, ela tem que estar no amor, ela tem que estar alegre. Mas eu tenho medo, solta. Quem tem medo, gente, não confia, não está no momento presente. Não está, quem tem medo, falta expansão de consciência. Mostra que a pessoa está presa às percepções que ela tem aqui e principalmente aos sentimentos. Ela se torna reagente de outras situações. Então você tem que, quanto mais você se liberta da tua mente, mais no mundo presente você se encontra. E quando você está no mundo presente, quando você está aqui no agora, você está observando tudo que está à sua volta. Então começa a enxergar as possibilidades que tem para realizar a tua intenção. Então não adianta assim, ó, eu tenho uma intenção hoje, quero testar para amanhã dar certo. Já colocou ansiedade, já não realiza nada. A intenção você tem que fazer e soltar. Intencione, pratique intencionar amor para as pessoas que você ama. Intencione a paz pelo mundo. Intencione a prosperidade na sua vida. Intencione o seu crescimento. Mas quando você intencionar algo, não procure intencionar algo que você queira que se realize amanhã. Lembre-se, quando você fizer isso, você está com medo. Você está com ansiedade. E quem tem medo, gente, eu já falei isso aqui, falo muito sobre medo aqui no canal. Quem tem medo, está mostrando o que quando sente medo? Bom, ela tem sentimento, ela tem o sentimento de medo. E ela, provavelmente, essa pessoa não está se questionando, se percebendo. Ela só está sentindo medo e ela nem para para refletir o porquê do medo. Mas quando a pessoa tem medo, além dela não ter confiança nela, nas situações, não confia, provavelmente baixa a autoestima. Além de ela não confiar nela mesmo, tem uma outra questão. O medo é a ausência do amor. Se você perceber, está tudo interligado, né? O fato de eu não ter confiança em mim, está relacionado com o fato de eu não praticar o autoamor. Eu não tenho amor comigo mesma. Então, eu tenho medo. Então, uma solução para você que quer realmente fazer com que as suas intenções funcionem, comece a confiar. Comece a acreditar em você. expanda a sua consciência. Desenvolva com você mesmo o autoamor. Se perdoe, libere-se, solte o passado. Tire a tua mente do futuro e coloque ela no único lugar que você pode mudar a sua vida. Que é aqui, no momento presente, o único lugar que a gente pode transformar a nossa vida é aqui e agora. Por isso que eu falo muito de meditação, falo de você concentrar a tua mente, de estar aqui no momento presente. Porque é aqui que você realiza as mudanças da sua vida, é aqui que você tem ação, é aqui que você constrói o teu futuro extraordinário e maravilhoso. E provavelmente, quando você faz isso, você faz o que? Está construindo um novo passado. Porque a partir do momento que você constrói o teu futuro, a partir do agora, você está deixando um passado para trás maravilhoso. Então, não se apegue as coisas erradas que você fez, ao que te fizeram, o que está no passado, não crie esse diálogo mental. Simplesmente, viva no presente, solte isso e construa uma vida extraordinária a partir do agora, a partir desse momento que você está aqui comigo nesse vídeo. E você vai ver a tua vida se transformando a cada dia, você vai ver um novo futuro. Quanto mais você faz isso, quanto mais você está no momento presente, quanto mais você silencia a sua mente, melhor será o seu futuro. E principalmente, você ganha confiança, porque você está aqui no agora. Então, você se sente tranquilo, ganha confiança e também desenvolve o que? O auto-amor. Então, gente, por hoje era isso. Queria responder aí essa questão da intuição, da intenção de você usar a intuição como aliado à sua vida. Coloque em prática, pratique, solte, viva no momento presente. Termine com, procure terminar com o seu diálogo mental constante. Você vai ver as maravilhas que vão, que irão acontecer na sua vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, está aqui embaixo, né, para você se inscrever. Clica aí no sininho, que todas as semanas tem sempre três novos vídeos aqui para vocês sobre esse assunto. Sobre meditação, sobre silêncio da mente, sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, para que você se desenvolva e cresça. E se você quiser saber mais do meu curso Terapia da Riqueza, também está aqui embaixo o link. Venha fazer parte dessa comunidade que cada vez cresce mais.